Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E hoje a dica é de cosméticos. E eu estou aqui com alguns cosméticos que me foram enviados e farei esta videoaula especialmente para você profissional da área da estética. Primeiramente eu vou utilizar o Demaquilante Bifacial. Esse demaquilante é para peles sensíveis, principalmente para retirar a maquiagem da área dos olhos e também dos lábios. Então eu vou pegar um algodão, vou agitar porque ele é bifásico e vou aplicar na minha cliente, principalmente na área dos olhos e também nos lábios. Esse demaquilante da Lancome, ele vem no tamanho de 125ml e o custo dele é de R$199,00. E realmente ele retira bem a maquiagem. Bem, o segundo produto, ele é uma água micelar da Bioderma. A água micelar da Bioderma, ela contém micelas que ajudam a retirar a sujeira da pele. Então aquilo que o Demaquilante Bifacial não conseguiu retirar, eu vou retirar então com a água micelar. Bem, eu já fiz uma vídeo aula sobre água micelar, ou seja, sobre tipos de higienizantes. E eu falo nessa vídeo aula que a água micelar, como ela contém as micelas, elas formam tensoativos que vão agarrar a sujeira. Então é por isso que nós temos um resultado muito bom. Vocês podem perceber que o algodão ainda está sujo, porque o demaquilante não retirou tudo. E a água micelar também pode ser utilizada para pessoas que têm um pouco de sensibilidade a sabonetes mais agressivos. Ela acaba tendo um tensoativo, só que esse tensoativo não é tão agressivo como os sabonetes. O valor dessa água micelar no mercado, num frasco de 250ml, ele custa aproximadamente R$ 70,00. Bem, eu estou finalizando então a aplicação da água micelar. Bom, e agora que a pele da minha cliente está bem limpinha, eu vou utilizar o gel esfoliante de maracujá da marca Baisâmia. O gel esfoliante, ele é um gel que ele retira as células mortas e também retira as impurezas. O valor dele de 250 gramas é de R$ 47,00 no mercado. O cheiro dele também é bem agradável. E aí eu coloco um pouquinho nas minhas mãos e aplico no rosto da cliente. Lembrando que nós não podemos aplicar um esfoliante diariamente. Você que não é profissional da área da estética, mas também está assistindo a este vídeo, lembre-se que a proteção da nossa pele, ela também é muito importante. Esfoliar é bom, porque retira o excesso dessas células mortas, mas não todos os dias. Porque você pode causar sensibilidade na sua pele, dando uma dermatose, uma dermatite de contato. Então é muito importante você fazer a esfoliação conforme o seu tipo de pele. Se a tua pele é muito oleosa, você pode fazer uma esfoliação até duas vezes por semana. Só que se a sua pele for mista, uma pele normal, até uma vez por semana está excelente. Se a sua pele for seca, você pode fazer uma vez a cada dez dias. Isso não tem problema nenhum. Pra isso, você tem que descobrir qual que é o seu biotipo de pele e também o seu fototipo. Isso também é importante pra você saber qual tipo de protetor solar você vai aplicar, qual loção hidratante, qual tipo de tônico e assim por diante. Não compre cosméticos sem uma orientação profissional. Isso é muito importante e pode sensibilizar a tua pele. Bom, fiz a esfoliação com movimentos circulares em todo o rosto da cliente. Essa esfoliação, ela pode ser feita de dois a três minutinhos. Eu gosto muito da marca Baisâmia porque ela contém óleos essenciais nas suas fórmulas. Então, eu acho fantástico trabalhar com aromaterapia. Falando nisso, um beijo pra professora Samia Maluf, que é a nossa professora lá da pós-graduação da Faculdade Novo Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você quer fazer uma pós-graduação maravilhosa com professores super renomados, acesse o nosso site e você vai se surpreender. Bom, fiz a esfoliação. Agora eu vou retirar. A retirada é super facinho. Bom, e o próximo passo agora é aplicar uma loção tônica. A loção tônica também é da Baisâmia. Ela é de calêndula e lavanda, lembrando que ela é nutritiva. Ela ajuda a pele ficar hidratada, evitando então a desnutrição dessa pele. Ela é excelente. E aí eu posso aplicar o tônico de duas formas. Eu posso aplicar diretamente na minha mão e no rosto da cliente, fazendo uma espécie de pressão. Ou eu posso também aplicar com algodão, fazendo umas tapotagens. O valor dessa loção tônica é de R$ 63,00 com 250 ml. Ela é super refrescante. Bom, e agora que eu já fiz a limpeza total da pele, fiz a minha tonificação, eu vou aplicar um produto para fazer uma hidratação profunda. Nesse momento eu vou aproveitar para fazer uma massagem muito gostosa. E para isso eu vou utilizar o Serum Facial Revitalizante também da Baisâmia. E ele também contém óleos essenciais de gerânio, camomila, rosa mosqueta e também de lavanda. Então ele é maravilhoso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cinco gotinhas, aplicar diretamente no rosto da cliente. Não encostando a cânula de vidro no rosto dessa cliente. E vou trabalhar a massagem, aproveitando bem esse Serum. Esse Serum, ele não é indicado para peles muito oleosas. Ele é mais indicado para peles normais, mistas, peles secas e também peles sensíveis. Porque o óleo de rosa mosqueta, ele é totalmente regenerador. Então ele é excelente para a pele que está precisando ser nutrida. O valor desse óleo de 15 ml é aproximadamente 130 reais. E agora eu vou fazer massagem. Posso fazer movimentos de pinçamento. Posso fazer movimentos tesoura. Trabalho bem a área dos olhos. Também as linhas de expressão. Então, faço movimentos para diminuir as linhas de expressão. De um lado, do outro. Os movimentos de massagem facial, eles melhoram muito a oxigenação tessidual. E isso aumenta muito a permeabilidade do cosmético. Bem, após 5 minutos de massagem, nós vamos finalizar esse maravilhoso tratamento de hidratação com uma máscara também, que foi enviada para mim pela Carmen, lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Carmen, um super beijo para você. É a Carminha da Adikos. E ela me mandou uma máscara que se chama Máscara Facial de Sinheik. Então, o Sinheik, ele é um peptídeo que imita a ação paralisante do veneno da cobra. E a ação dele é anti-age, anti-radicais livres e também anti-envelhecimento. Então, eu vou abrir agora aqui para vocês. É muito legal essas máscaras atuais, porque elas não precisam de pincéis. Elas já vêm prontas. E aí, eu só abro aqui. Vou colocar na minha clientinha. Coloquei nela. Eu vou deixar agir de 20 a 30 minutinhos. E para a sua cliente não ficar paradinha aqui, sem fazer nada, o que você pode fazer nela é uma drenagem linfática. Eu adoro associar drenagem linfática junto com qualquer tratamento de pele. Porque a drenagem linfática, com certeza, tirando todas as contraindicações, se o teu cliente, a tua cliente tem alguma contraindicação de drenagem linfática, você vai colocar lá na ficha de anamnese dele. E aí, você não vai poder utilizar a drenagem linfática. Mas tirando isso, a drenagem linfática, além de diminuir bastante o edema facial, melhorar as linhas de expressão, ela também promove um relaxamento muito intenso. Então, eu vou começar fazendo aqui a estimulação do pescoço. Eu trabalho, então, com a estimulação dos linfonodos, começando no pescoço. Lembrando que os linfonodos, eles são como órgãos linfóides, onde eles vão coar a linfa, eles vão filtrar a linfa, para levar essa linfa para o coração. O excesso de líquido, o excesso de fluidos para o coração. Por isso que é importante, quando nós iniciamos uma drenagem linfática manual, iniciarmos e terminarmos nos linfonodos, nos gânglios linfáticos, nesses grupos de linfonodos. Principalmente na região de pescoço e também na região de términos, ou na região supraclavicular, que é uma das regiões que mais se encontram os gânglios linfáticos ou os linfonodos. Então, eu estou fazendo três séries de cinco aqui na minha cliente. Trabalho também os linfonodos submandibulares. Trabalho também os linfonodos submentonianos. Três séries de cinco nos submandibulares. E começo a fazer a drenagem linfática com as minhas falanges gistais, levando essa linfa para os grupos dos linfonodos. E aí, eu trabalho, primeiramente, trabalhei na região do mento. Agora, estou trabalhando na região orbicular dos lábios, nariz. É só uma demonstração que eu estou fazendo. Não estou fazendo no tempo suficiente, mas só uma demonstração. Na região malar, também é super importante trabalhar em direção aos pré-auriculares. E aí, eu finalizo na região frontal, na região da testa. Essa máscara, ela também contém a arginina, a portulaca, o aloe vera e a lantoína. E o portulaca, ele tem uma ação para aumentar a imunidade da pele. Eu gosto muito dessa máscara. E aí, ela fica por 20 a 30 minutinhos. E a unidade dela é de R$28,00 em qualquer loja da Adfus do Brasil. Bom, passado 20 a 30 minutos, você vai retirar a máscara. A pele dela está linda, radiante. Eu não vou tirar o produto, eu só vou espalhar ele. Para esse produto absorver bem nessa pele. Eu já posso perceber que a pele já está muito hidratada. Bastante iluminada. E para finalizar esse tratamento, você aplica um protetor solar na pele da sua cliente, da sua preferência. Para que ela não saia no tempo sem estar protegida. É muito importante que a sua cliente seja sempre orientada a utilizar os filtros solares, aos protetores solares. Esses dias eu recebi uma cliente aqui na minha clínica. E ela não sabia a diferença do protetor solar contra a radiação UVB e UVA. Então, lembrando. Quando você for comprar um filtro solar, lembre-se sempre. O fator FPS, que nós temos 30, 40, 50, 60 até 100, ele vai te proteger da proteção da queimadura solar. Ou seja, da radiação UVB. O que você tem que prestar atenção no rótulo é o PPD ou o símbolo em forma de cruzes. Se você tiver o PPD acima de 16 ou um terço de PPD do fator de proteção de FPS, você já tem um fator de proteção bom para suas manchas. Não esqueça disso. Não adianta você querer tratar manchas, por exemplo, do seu cliente e não orientar um bom protetor solar. Ou seja, um protetor solar que tenha fator de proteção UVA também, que é contra o envelhecimento e contra as manchas. Então, quando for fazer qualquer tipo de tratamento, seja uma limpeza de pele, seja uma hidratação, você tem que aplicar e também orientar esse cliente a aplicar e reaplicar em casa, como tratamento home care. O filtro solar, ele deve ser reaplicado a cada 3 horas, se a cliente não está fazendo nenhum tratamento para manchas, ou de 2 em 2 horas, se ela está fazendo algum tratamento de despigmentação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, você pode dar um curtir. Também se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. E eu também tenho o meu Instagram, arroba Gabi Tuller, ou também a minha página no Facebook, tratando de estética com Gabi Tuller. Os meus cursos online, limpeza de pele perfeita, curso de redução de medidas 7 Plus, curso de massagem relaxante com pedras quentes, e eu estou quase aí, está no forno, quase saindo, o curso de drenagem linfática corporal, que foi um curso muito pedido pelas minhas inscritas, pelas minhas alunas. Eu fiz uma enquete com vários cursos e ganhou o drenagem linfática corporal. Então, em breve, vocês também terão como acessá-lo online. Um grande beijo e até o próximo vídeo!